De Paoli primeiro, Fernando Ribeiro segundo, Chubac vai encostando, o Paulo Coelho vai junto, depois Beto Sanson e Pedro Barreto, eles aí fazendo a curva sul, essa é a curva mais veloz do circuito e esse ano o campeonato terá 16 etapas. Rodrigo De Paoli vai conseguindo ampliar um pouco a sua diferença para o vice-líder que é o Fernando Ribeiro, está aí o Rodrigo na curva dos 90, terceiro Chubac, depois Coelho, Sanson, força 5, o Vinícius é 6º, Pedro Barreto ficou, Frusca passa em 7º, Fius 8º, Maurício 9º, força vermelha do Pedro Barreto vai lento na pista, Mário Ferreira 72, passa por ele, Pedro Barreto parece que vai abandonar, De Paoli na ponta com incrível regularidade, Paulo Coelho em quarto pressiona o Jorge Cláudio Chubac, depois passa o Beto Sanson, Vinícius, Frusca, Fiusa, Teixeira, Máriozinho, gol 72, o gol amarelo e vermelho é do Nilton Gomes, o líder da Superlite que acaba de ultrapassar o Chiquinho no Costa 21. O Fernandinho Sávio é o 2º na categoria Superlite, e o Olavo Leite passou aí o Dudu Teixeira, a Mônica Costa vai na balada no Costa 27, Dudu com problemas, saindo muita fumaça do seu carro, e ele vai ficando. Esse é o Francisco Costinhas, o Chiquinho entrando nos boxes, Mônica Costa na frente de Lanfredi, depois Olavo Leite e Bruno Viana, que roda no final da prova. O Rodrigo De Paoli vem para receber a bandeira quadriculada, vem para vencer essa terceira etapa do Carioca 2010. Ele cruza em primeiro, Fernando Ribeiro segundo, Jorge Cláudio Chubac terceiro, Paulo Coelho colado no Chubac a quarto. O Beto Sanson, campeão da marcas na temporada passada, cruza em quinto. Frusca Monte sexto, Vinícius de Sousa o sétimo, Mário Ferreira oitavo, depois Fiuza, Maurício Teixeira, ainda passam dois retardatários. Agora a decisão da Superlite. Nilton Gomes vem na frente, Fernandinho Sávio é segundo, os dois se chocam. Fernandinho por dentro tenta a ultrapassagem, mas Nilton Gomes vem assim, em cima da linha. Mônica Costa já passou décimo primeiro na marcas, depois Alexandre Ceda terceiro na Superlite, depois passa Luiz Gustavo Gueiros, o Sérgio, Júlio César quarto na Superlite, depois o Luiz Henrique Gueiros e o Sérgio Silva e o Henrique Português como quinto na Superlite. Animada essa primeira prova dessa rodada dupla, que vale como terceira etapa do Carioca de Turismo 2010, os carros se dirigem para o parque fechado. Nessa temporada outra novidade é que cada prova tem seu pódio em separado. Até 2009 o pódio era da rodada, somando as duas provas. Então já teremos o pódio da terceira etapa, e o Rodrigo Depoli sai do carro, comemora, sinaliza para a equipe. Mais uma vitória, ele é o líder do campeonato, fazendo dupla com o Rodrigo Rocha. Os pilotos vão deixando seu carro, e o Nilton Gomes vem eufórico com a vitória, aliás, uma bela vitória, valorizada pelos ataques do Fernandinho Sávio, até cruzar a linha de chegada. Chegada sensacional dos carros da Superlite. E ele comemora aí com a família, com a equipe, muita comemoração do Nilton Gomes. Josh Bach também é contente, terceiro lugar na Marcas. E no detalhe, nossa câmera focalizando o Rodrigo Depoli, com a herdeira, festejando a vitória. Vamos ao pódio, primeiro, categoria Superlite, é o Nilton Gomes. Primeiro, nessa terceira etapa. Fernandinho Sávio, em segundo. Valorizou a vitória do Nilton Gomes. Alexandre Seda, o terceiro. Júlio César, na quarta posição. E Henrique Simões, o português, em quinto. Esses foram os vitoriosos da terceira etapa do Carioca, 2010, categoria Superlite. Wilton Neto, parabéns ao Wilton Gomes, o grande vencedor dessa terceira etapa da Superlite. E vamos ao pódio da categoria Marcas, nessa terceira etapa. Grande vencedor, Rodrigo Depoli. Gol número 50. Em segundo, o Fernando Ribeiro. Correndo de Corsa. Terceira posição, outro gol. Veterano Jorge Cláudio Chubac. Em quarto, de Peugeot, o Paulo Coelho. E em quinto, correndo de Corsa, o Beto Samson, campeão da temporada passada na categoria. Os cinco primeiros dessa terceira etapa do Carioca, 2010, categoria Marcas. Nesse pódio, todos ficam à mesma altura. Então não dá para dizer que o Rodrigo Depoli está no lugar mais alto do pódio. Vamos agora para a segunda prova da rodada dupla, que vale como quarta etapa do Carioca de Turismo 2010. Nesta temporada, a novidade é o grid invertido entre os seis primeiros da prova que abriu a rodada dupla. Assim, temos o Fruscamonte, Peugeot 77, largando na pole. Em segundo, o Beto Samson, no Corsa 5. Terceiro, o Paulo Coelho, Peugeot 34. Em quarto, o Jorge Cláudio Chubac, no gol 25. Em quinto, o Marcelo Costa, que substitui o Fernando Ribeiro, no Corsa 1. Em sexto, o Rodrigo Rocha, gol 50, no lugar do Rodrigo Depoli, que venceu a prova anterior. Em outros carros, também tivemos troca de pilotos. Tudo pronto, os motores roncam mais alto, o Sinal Verde começa a quarta etapa do Carioca de Turismo 2010. A entrada da curva sul é o funil natural e onde posições são definidas. Hora de se acomodar. Às vezes acontece acidente, mas dessa vez, todo mundo passando limpo. O Fruscamonte mantém a liderança. Agora temos o Guilherme de Paula e o Wilton Neto disputando a liderança na Superlite. Os dois se esfregam já nesse início de corrida. Fruscamonte, Peugeot 77, é o líder. Beto Samson em segundo, depois Paulo Coelho. Samson escorrega, Coelho passa. Chubac também. O Marcelo Costa, no gol vermelho, também vai na balada. Supera o Samson. E aí o pelotão dianteiro na curva da vitória. O Guilherme de Paula é o líder da Superlite, seguido de Wilton Neto, Alexandre Seda e Marcos Vinícius. Misturados os pilotos da Marcas e da Superlite. Fruscamonte mantém a liderança, seguido de Paulo Coelho, dois carros Peugeot. Na sequência, Chubac, Marcelo, Samson, Rocha, Vinícius, Ulisses, Máriozinho, Fiúza, De Paula, Sérgio, Wilton, Escalabrim, Seda, Flávio Lanfredi. E deu ali uma escapada. Na sequência, o Henrique Português, o Beto Stipe, o Henrique Gueiros e o Costa 3 do André Rodrigues. Esse aí é o pelotão dianteiro. O Paulo Coelho aproveita o vácuo, sai de trás do Fruscamonte, tenta e obtém sucesso na ultrapassagem. Chubac terceiro, Marcelo Costa quarto, no Costa vermelho. Fazendo pressão em cima do Frusca e do Chubac. Chubac ultrapassa o Frusca, Marcelo Costa também. Frusca vai para a quarta posição. Em quinto, o Beto Samson e em sexto, o Rodrigo Rocha. O Paulo Coelho, novo ponteiro dessa quarta etapa, vai abrindo uma pequena diferença para o Chubac. Está o Paulo Coelho na curva dos 90, depois Chubac, Marcelo Costa, Frusca, Samson, Rocha, Vinícius, Mário, Ulisses, Fiúza, Sérgio, Guilherme, João Escalabrinho e Wilton Neto. O João Escalabrinho largou em vigésimo, já é o décimo terceiro, ganhou sete posições nesse início de prova. E o Celso Viana largou em vigésimo quarto, já passa na décima sexta posição, ganhou oito posições e estão com disposição. O Paulo Coelho, o Peugeot 34 é o ponteiro. Ele é seguido pelo Jorge, Cláudio e Chubac, depois Marcelo Costa, Frusca, Monte, Samson, Rocha, Vinícius, Máriozinho, Ulisses, Fiúza, Sérgio, Guilherme, João Escalabrinho, Wilton, Celso, Seda, Flávio, Pedro, Lafredi, Marcos, Luiz, Olavo, Português, Beto, Henrique, André e Carlos.